Você economiza teus beijos Prefiro mergulhar de contar Sem precisar fazer de contar Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom Coração, a minha intuição Me diz que é verdade A probabilidade de ser bom Não, 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 não Além de estar bem com você Além de estar bem com você O jardim da vida Coração, a minha intuição Além de estar bem com você